A gente fala agora sobre o campeonato de futsal, tá gente? Porque a Secretaria Municipal da Juventude Esporte Lazeira, Sejuvel, ela abriu inscrições aí para o Campeonato Municipal de Futsal Masculino da Série A e B23. O Israel Espíndola tem mais detalhes pra gente sobre este campeonato. Oi Ana, vamos falar de esporte, mais um torneio agora do futebol de salão Série A e B. E é sobre este assunto que eu converso agora com o secretário Realino da Sejuvel. Secretário, o que é esse torneio Série A e B? Pois é, é um torneio de futsal que a gente realiza todo ano aqui no nosso município, nessa atual gestão. E é uma competição importante que envolve, acredito que vai, como foi exemplo do ano passado, cerca de 35, 36 equipes participantes, tanto masculino como feminino. Então, é uma competição que tem que ter acima de 16 anos e a previsão é que a gente inicie agora já até o dia 15, dia 20, aniversário da cidade, mas até o dia 20 de junho. Agora, secretário, é um torneio também que podem participar os atletas moradores aqui de Três Lagos e as pessoas que estão, de repente, trabalhando e estudando aqui na nossa cidade. É importante ressaltar que isso está no regulamento da competição, por ser um campeonato municipal, então exige que seja realmente o morador do nosso município. Porque caso alguém questione, nós nem vamos exigir documentação, comprovante de residência, mas já na reunião arbitral a gente vai colocar essa situação que se alguma outra equipe questionar, tem que comprovar o endereço, o comprovante de endereço do município. Mas é uma competição importante que a gente vai realizar esse ano e, com certeza, a expectativa é muito grande e já estamos abrindo as inscrições. Quando é que acontece o Congresso Técnico e a abertura para essas inscrições? Acredito que até o dia 5, o professor Mauro, que é o coordenador desse evento, com certeza ele vai estar comunicando às equipes que já estão fazendo essas inscrições para que a gente possa realizar essa reunião com todas as equipes, os representantes das equipes, arbitral, e depois já marcar em seguida o início da competição. Temos novidade também para outras modalidades, além do futebol de salão. É, em seguida a gente já vai também iniciar o campeonato municipal de basquete, série A e série B de basquete e de vôleibol também. Tá certo, secretário. Obrigado pelas informações. Então tá aí, Ana, abrindo aí já o calendário de festividades do aniversário de Três Lagos, o esporte também movimentado aqui em nossa cidade. Volto aos estúdios.